o joia pessoal só caiu souza tô aqui pessoal no mato aqui andando à toa vamos atrás de rastro de animais tá o dia de domingo tô aqui na fazenda aí eu tirei um tempinho para dar uma volta no mato aqui que pessoal achou um rastro aqui já olha aqui olha o tamanho para você ver minha mão o tamanho do rastro de um dos rastros que eu já comecei a achar tá vendo isso aqui pessoal é a anta aqui em seguida aqui raposinha o rastro de raposa ela tá vindo tá indo pra lá e a anta tá indo pra lá vamos descer mais aqui pessoal na beira de um penhasca ali e beira de cana e o mato do lado vamos andar tá aí o céuzinho azulzinho de bonito graças a deus bora pessoal tô caçando rastro de porco do mato que o rapaz da fazenda falou que ele não tem foi pelo que que tem olha pessoal outro rastro de anta ela entrou pra cá foi embora aí e isso aqui que choveu ontem choveu ontem e hoje amanheceu seco vamos vamos ver mandar aqui é descida subida para cá um penhasca que tem e vou mandando aí eu tô fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para ele e mostrar para ele os rastros eu vou achar ainda e até agora eu tô vendo agora que pessoal ó o outro de anta e ela veio até que a bicha atrapalhada e atrapalhada quer ver aqui já acabou só pra vocês verem tanca aquela ela é doida ela saiu daqui ó só mata ó ela saiu aqui ó ó deu essas passadinhas aqui ó aqui ela parou e entrou e entrou no mato aqui ó entrou no mato aqui ó entrou ali e foi embora saiu lá na frente aquela que nós vimos naquela hora lá o rastro aqui tá os raposinhos que passou ó a anta de novo ela tá ela veio ela veio dali ó ó veio dali ó as rastros dela aqui parou aqui ó ela veio até aqui ó e ela entrou aqui e saiu lá por que que ela não não pegou aqui ó e já saiu bem ali o outro rastro dela tá lá ó ela derrubiu dentro do mato aqui e saiu ali certo ela pressentiu algum um perigo algum trem né entrou no mato o rastro dela aí vamos embora vamos embora lá ela passa aqui tá passando aqui tá passando aqui aí tudo é raça dela pessoal ó aqui ela já deu uma volta vou descendo vou descendo o vídeo vai ficar compridinho mas vamos descendo aí vou andar no mato pessoal ó no mínimo você anda com uma faca ou com um pedacinho de podãozinha mas dá pra cortar alguma coisa sabe ó a anta passou aqui o rastro dela aí pessoal ó ó o rastro do lobinho aqui é pessoal vai ser só raça de anta mesmo tá decidiu vincar decidiu vincar achei foi o rastro dos porcos do mato porcos do mato ó e ela tá vindo de longe andou rapel bichona bichona andou beleza pessoal só isso aí mesmo vamos ficar só no rastro de de anta hoje tá e olha o rastro da bichona aí passou aí beleza e com o rachado de porco aqui eu mando pra vocês aí e aí